Dizem-nos que, no âmbito de uma experiência relacionada com a velocidade de comboios, quatro maquinistas mediram a distância que viajaram durante um período limitado de tempo, numa viagem recente. Aqui temos os quatro comboios, e isto é o tempo que demoraram a viajar esta distância. Porém, todos usaram diferentes intervalos de tempo. Sim, como vemos aqui, este felo em meia hora, este em duas horas, e estão a ter dificuldade em comparar os dados. De acordo com os dados fornecidos, os quatro comboios deslocavam-se à mesma velocidade durante a experiência? Só temos de calcular a velocidade dos quatro comboios, com base na distância viajada nesse período de tempo. Só para recordar, e talvez já saibam, distância é igual à velocidade vezes o tempo. Ou, se quisermos dividir ambos os lados desta equação pelo tempo, também podemos fazer isso. Se dividirmos ambos os lados pelo tempo, os tempos cancelam-se e ficamos com velocidade é igual à distância a dividir por tempo. E faz sentido que seja igual à distância a dividir por tempo. Já ouviram falar em milhas por hora, ou metros por segundo, ou quilómetros por hora? A velocidade é igual à distância a dividir pelo tempo. Então, basta que usemos isto, que dividamos a distância pelo tempo de cada um dos comboios para calcularmos a sua velocidade. Vamos fazer isso. Vamos escrever a velocidade. Vou fazer outra coluna para a velocidade aqui. Vejamos. O primeiro, viajou 27,5 quilómetros em 0,5 horas. Vamos dividir a distância do comboio 1. Andou 27,5 quilómetros em 0,5. Dividir-á-lo por 0,5 é o mesmo multiplicar por 2. 27,5 vezes 2. Quanto é 27,5 vezes 2? É 55. É 55 quilómetros por hora. A velocidade do comboio 1 é 55 quilómetros por hora. Este é muito fácil. Viajou 55 quilómetros em precisamente uma hora. Se dividirmos a distância pelo tempo, dá 55. Este é mesmo muito fácil. Também dá 55. Até podemos introduzir na fórmula. 55 é a distância, o tempo é uma hora. 55 sobre 1 dá 55 quilómetros por hora. Este comboio viajou 82,5 quilómetros em hora e meia. Vamos ver quanto é que isso está. Viajou 82,5 quilómetros em uma hora e meia. Vamos ver quanto é que isso está. Vamos ter de fazer uma divisão com numerais decimais. Vamos multiplicar ambos os números por 10. Para avançar a vírgula uma unidade, avançamos a casa decimal para aqui e ficamos com 825 a dividir por 15. 15 não cava em 8, mas cava em 82, 5 vezes. 5 vezes 5 é 25, para 32, 7 e vão 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Para 8, nada. Baixamos o 5. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. E vão 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Para 7, nada. Ao ter viajado 82,5 quilómetros em hora e meia, também se deslocou uma velocidade de 55 quilómetros por hora. Por fim, este comboio viajou 110 quilómetros em 2 horas. 110 a dividir por 2 também dá 55. Constatamos então que viajaram todos à mesma velocidade durante esta experiência. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.